Música Olá, eu sou Gabriela Ruic e este é o programa Zero Quilômetro. Na edição desta semana, você vai conferir o lançamento da Volkswagen para a categoria de sedãs médios, o novo Jetta. O Jetta foi lançado em 1979 e está atualmente na sexta geração. Mas o carro não foi exatamente um estrondo de vendas no Brasil. No ano passado, o Jetta registrou pouco mais de 2 mil unidades em placadas, o que o posicionou na 12ª colocação entre os mais vendidos, distante dos líderes Corolla e Honda Civic. A montadora resolveu mudar a estratégia na tentativa de emplacá-lo de vez na disputadíssima categoria dos sedãs médios. O carro foi reestilizado e aumentou de tamanho. Em comparação com a geração anterior, o novo Jetta está 9 centímetros mais comprido e 8 centímetros maior na distância entre eixos. O modelo que a gente mostra aqui é o novo Jetta versão Highline com motor 2.0, 16 válvulas e 200 cavalos de potência. Esse aqui completo não sai por menos de 97 mil reais. No que diz respeito aos itens de série, o novo Jetta conta com direção eletro-hidráulica, freios ABS, sensores de estacionamento na traseira e dianteira do carro, piloto automático. Os outros destaques do carro ficam por conta do computador de bordo e o sistema de som sensível ao toque. O programa Zero Quilômetro fica por aqui. A gente se vê na semana que vem.